Novamente acidente da PR-493 na rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, no trevo de acesso à comunidade de Bela Vista. Desta vez, envolvendo este veículo Gol, que foi atingido lateralmente por esta moto Fazer 250 cilindradas. O motociclista foi atendido pelo corpo de bombeiros e teve ferimentos leves. Esse foi mais um acidente aqui no acesso à comunidade de Bela Vista. Nós temos ali na frente o frigorífico da Vibra, intenso movimento de caminhões, de carros, de moradores, de trabalhadores ali daquele frigorífico. A população está cansada de ver situações assim, acidentes aqui no local e reivindica providências. Hamilton Fernandes dos Santos mora na comunidade de Bela Vista e passa no local quase que diariamente. Revela que já teve familiares envolvidos em acidentes neste ponto. As autoridades teriam que encontrar uma solução para reduzir a velocidade dos carros no local, que é de grande intensidade de tráfego por causa da comunidade de Bela Vista e do frigorífico da Vibra. É bastante movimento aqui. Aqui na hora de pico agora é um movimento de manhã e de tarde, de meio-dia, bastante. E aí, como é que vocês veem essa entrada aqui para a comunidade de Bela Vista da PR? Olha, deveria ter mais um contorno aí para entrar para cá, para diminuir um pouco a velocidade também aqui da PR. Tem que ter algo aqui para diminuir isso. É, tem que ter algo para diminuir um pouco, porque aqui dá bastante acidente. O senhor já viu muito acidente aqui? Já vi bastante. Já teve algum familiar que se envolveu em acidente? Teve, teve meu pai que também já se envolveu aqui no acidente. Isso aqui é com certa frequência. Aqui, aqui sim. Aqui é complicado. Então o pessoal tem que dar um jeito aí de reduzir a velocidade no local, né? É, aqui sim. Aqui precisava diminuir um pouco, né? Pelo menos na entrada aqui, né?